Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha, hoje galera continuamos aqui na nossa saga desse portátilzinho desse PCzinho de 10 euros que eu comprei, olha aí galera, 10 euros me custou esse computadorzinho aqui e hoje o que nós vamos fazer aqui na saga, bom, vocês já viram aí no último vídeo que a gente conseguiu instalar o Windows XP nele, só que tá faltando alguns drives, então, bom, deixa até ligar a maquinazinha aqui, ó, pra ver, ó, já não tem nada conectado nele, ó, ó, nada, só temos aí um mouse e mais nada tem conectado aí, ó, isso aí, abrindo o Windows, Windows XP instalado, nossa, nossa, a maquininha tá muito boa, deixa eu até colocar aqui assim, olha aí, ó, como carrega o Windows aí direitinho, olha só, só que temos o problema dos drives, galera, faltam drives aí nesse computador, ele tá com uma interface meio que de Windows 10 dentro do Windows XP, que tá bem legal, tá bem legal mesmo, por um acelerão aí de 1.5 GHz com 512 MB de memória, tá rodando muito bem, olha aí, ó, FastOS XP, foi o que nós instalamos aqui, e claro, tá faltando alguns drives aí, ó, ele começa a pedir driver, vou cancelar aqui, ó, começa a pedir uns drivers aqui pra instalar, então, o que que eu fiz, galera? Fui na internet, no meu outro computadorzinho, olha aqui, ó, tem um pendrive aqui de 8 GB, olha aí, ó, aí, um pendrivezinho de 8 GB que eu uso normalmente, e peguei os drives aí por internet, só fui no Google, digitei Acer Travel, 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 não sei como é que fala em inglês, Travel Mate 2300, e aí, drives for Windows XP, fui no site que eu encontrei lá, baixei 4 drivezinhos que falta, que é som, modem, rede, se não me engano, o chipset que eu também peguei, que também é bastante legal você instalar logo o chipset, tá aqui, ele tava zipado, descomprimido do zip, né, e tá aqui as pastinhas correspondentes com cada um dos drives, então, vamos voltar aqui, ó, focando, então, o que que a gente vai fazer primeiro? primeiro, vamos pegar aqui, ó, colocar aqui, primeiro, vamos ver se ele vai reconhecer, ah, já reconheceu ali, galera, bom, o, vamos lá ver se tá configurado direitinho o USB, se reconheceu, se não reconheceu, vão aqui todos os programas, cara, tem muita coisa aqui, depois eu mostro pra vocês, tá, acessórios, cadê, vou até colocar o explorador do Windows aqui já, que eu gosto muito de mexer aqui na área de trabalho, vamos, você colocou aí? Não? Caramba! Acessórios, vamos lá, acessórios, explorador do Windows, vamos jogar ele pra cá, botar um mais, pronto, já deixo aqui o explorador do Windows aqui também, vamos dar uma olhada aí, vendo o que que ele conseguiu, aqui, ó, o Windows XP, acerto, beleza, galera, então, tá aqui os drives que eu tenho que instalar, ah, eu peguei até do, dos botõezinhos aqui, de teclas de atalho, que tem aqui dos botões, beleza, vamos começar a fazer a instalação desses drives, deixa eu ver aqui, perfeito, e vou acelerar o vídeo aí, pra também não ficar muito, muito tedioso pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, galera, vamos rezar aí, ó, ó, cruzar os dedos aí, ó, pra ver se, vou fazer figa aí, ó, pra ver se tudo ocorre bem, vamos lá, galera, bom, galera, parece que tá tudo instalado, digamos assim, né, parece que falta aí um, mas acho que é do Wi-Fi, isso aí vou ter que dar uma olhada depois, mas vamos reiniciar o computador aqui, ver se tudo deu certo, ou não, olha só, tem hibernar, suspender, apagar, reiniciar, desligar, né, apagar é desligar, vamos lá, vamos desligar ele, muito boa essa versão do Windows, o Fast OS XP, olha aí, desligou, vamos desligar, eu prefiro fazer o, desligar tudo e voltar a ligar, então, vamos ver aí no que que vai dar, galera, vamos ver aí, esperar aí, ver se, será que vai ter som? Será que não vai ter som, cara? Eu tô muito intrigado com essa questão do som, eu acho que não, acho que o som não vai funcionar, tem algum problema aí, mas, vamos ver se por um milagre ele volta a funcionar, né, olha só como funciona rapidinho, tá vendo? Opa, funcionou o som, escutei, tem muito, muito baixinho, mas, sim, sim, deixa eu ver se instalando aqui essa controladora Ethernet, se eu consigo daqui, não, realmente está faltando o controlador, provavelmente do Wi-Fi, mas isso eu pego aqui da internet, novo radar encontrado, ocorreu um erro, tá, beleza, mas vamos dar uma olhada aí, função, primeiro aumentar aqui, aumentar o volume, olha aí, botar o volume no máximo, e eu quebrando a cabeça, funciona bem baixinho, tá, mas olha só, vou abrir aqui o Windows Media Player, só abrir alguma coisa da biblioteca, música, sim, vamos ver aqui uma canção, não sei, ó, ó, sai som, mas, é bem ruimzinho, mas isso a gente pode melhorar, vamos nas caixinhas de som, galera, isso eu não estou preocupado, mas olha, pelo menos agora funciona, quer ver, vou instalar aqui, ó, vou colocar aqui um, somzinho aqui do fone de ouvido mesmo, ó, ó, escuta aí, ó, muito bom, cara, eu achei que o som não ia funcionar, mas está funcionando aí, beleza, o que está faltando então, eu acho que só, olha só como ele está, até está bem rapidinho, sistema, hardware, instalador de dispositivo, vamos ver o que falta aqui, falta só o controlador internet, que, tem certeza absoluta, que é, o controlador do Wi-Fi, ó, nenhum dispositivo, nenhum dispositivo, nenhum dispositivo, tem que instalar o Wi-Fi, então, galera, eu vou parar o vídeo por aqui, vou pegar, o, o drive do Wi-Fi, no pendrive, e a gente volta aqui, para fazer a instalação dele, tá, para a gente continuar aqui, então, aguarde aí galera, bom galera, tomo aqui de volta, com o meu, pendrivezinho aqui, de 8 gigas, já fiz a, a, a cópia do driver, que se chama Intel, wireless LAN, está aqui, então, vamos, conectar aqui, aqui embaixo, pena que não dá para vocês verem aí, acabei de conectar, vamos ver aí, o que vai aparecer, se vai aparecer ali alguma coisa, e vamos instalar, vamos ver, só falta isso, está vendo galera, como é bom a gente fazer a instalação do Windows desde zero, e eu quebrando a cabeça, cara, com aquele Windows, todo capado aqui, então, vamos lá, wireless LAN Intel, mudar aqui, e fazer a instalação, instalar software, sim, instalar software, sim, aceito os termos do contrato, se não aceitar, também ele não vai, vamos deixar típico mesmo, desistalar componentes predeterminados, sim, vai, instalar aí os componentes predeterminados, vamos esperar, enquanto isso aí, nem vou parar o vídeo galera, tá, vamos deixar ele aí instalando, mas vocês estão vendo como a saga de instalação desse computador, é um pouquinho demorado, e, cara, isso é para vocês verem, como é que trabalha um técnico de informática, nesses casos, entende, um computador antigo, na qual o drive de CD, DVD, não funciona, tá, ele não consegue ler, provavelmente fazendo uma, um ajuste, provavelmente do leitor, porque eu sei, eu sinto que ele gira o disco, pode ser que ele volte a funcionar, entende, e quais são os planos que eu tenho para esse computador, deixá-lo o mais originalzinho possível, tá, apesar do Windows XP ser bastante diferente, né, ter vários, AD-ONs, né, várias coisas aí, que não existe no Windows XP, é, oficial, mas, vamos deixar ele, o mais originalzinho possível, com, provavelmente com o Zip, o InRar, né, fazer aí umas instalações, é, da época, vou tentar ver se eu pego as versões da época, o Microsoft Office, tudo isso, e deixar um computorzinho da época, para, para posteridade, obviamente, claro, eu vou instalar algum joguinho nele, para a gente ver como é que vai, também essas coisas, não vai ser nenhum jogo novo, mas, para a gente ver que sim, que um computador bastante limitado, com o Celeron, 1500, 512 de memória, dá para jogar sim, bom, vamos lá, ele fez a instalação de tudo, será que funciona? Eu vou, cara, eu sempre gosto de fazer isso, eu vou, vou dar um reinício aqui nele, tá, olha, o som está bem ruim mesmo, mas são os, os alto-falantes da época, então eles devem estar, já bastante usadinhos, mas, nesse caso, né, é só colocar um, um fone de ouvido, umas caixas de som, externas, que já, já funciona de boa, então vamos lá, vamos esperar aí, ó, nem vou cortar, mas como eu estava dizendo para vocês, a minha intenção com esse computador, é manter ele, o mais original possível, com os programas da época, eu vou ver o que que eu tenho aqui guardado, para instalar nele, tá, e deixar ele como original, originalzinho de fábrica, né, só isso, e, vocês verem aí, viu aí a diferença que dá, vocês fazerem um trabalho desde o zero, do que ficar consertando coisas, que outros tocaram, que outros mexeram, tá vendo como é, é bastante diferente, e estava dando, olha, com aquele, meu Deus, o som está muito ruim, e com aquele Windows, cara, estava dando tudo errado, tudo errado, e eu perdendo tempo, às vezes, às vezes a gente como técnico, né, tenta consertar as porcariadas, que os outros fazem, e, às vezes não dá certo, né, é melhor começar tudo do zero, que é mais fácil, vamos lá agora ver, painel de controle, vamos ver se tem algum driver faltando, mas eu acredito que não, ó, o sistema, hardware, instalador de dispositivos, ah, falta aqui um controlador internet, mas o que é, controlador internet está faltando aqui, vamos ver aqui em detalhes, quando vocês querem ver detalhes, ó, USB, REV, vamos aqui, identificador de hardware, USB, USB, REV, cara, eu vou deixar isso do jeito que está, porque, pode ser o Bluetooth, porque esse computador tem Bluetooth, esse computador tem Bluetooth, para quem não sabe, esse computador tem Bluetooth, Launch Manager, Volume, hardware de segurança, não há, dispositivo, Intel, já está Intel Graphics, Assistente Unlock, deixa eu ver isso aqui, olha, o wireless está, está perfeito, não tem nenhum dispositivo disponível, será que falta algum outro dispositivo wireless, vamos instalar outro driver, pode ser que esteja faltando algum, então galera, mais uma vez, vou dar uma pausada aqui, vou buscar, ver se tem algum outro drive, para o Wi-Fi, e eu volto aqui com vocês para dizer, tá bom, então até já, bom, para vocês vai ser um momento, mas para mim, eu vou procurar aqui no computador, tá bom, até já galera, bom galera, tomo aqui de volta, e acabei encontrando, olha, mais drives, para esse computador, do Wi-Fi, vamos colocar aqui, nosso pendrive de novo, o que que acontece galera, eu achei, quatro drives, de Wi-Fi, para esse computador, então, um deles vai ter que funcionar, então, eu achei o, cadê, o Intel, cadê, Intel, Intel, ABG, que foi o que a gente instalou, e não funcionou, vamos fazer o seguinte, tem outro Intel, que em vez de ser, ABG, é um BG, vamos instalar ele, vamos ver se ele funciona, né, depois tem um, um Ateros, que eu acredito que seja esse, e tem um também chamado, Ambit, mas já que a gente está instalando o Intel, vamos dar uma instalada aqui, ver se ele vai funcionar ou não, se não, depois a gente, vê se desinstalar ele, alguma coisa assim, tá, ele está fazendo a instalação, vamos esperar aí, um pouquinho mais, ver se ele termina, 75%, olha aí, nem vou parar esse vídeo, tá, nem nada, vamos aqui continuar com a saga da instalação dos drivers, para vocês verem como é que é a vida de um técnico de TI, vocês verem aí, ó, e se for o caso, o próximo vídeo eu mostro para vocês, particularidades do, da instalação desse Windows XP aqui, desse Fast OS, Fast OS Windows XP Professional, 99%, vai terminar aqui agora, ó, 100%, bom, vamos reiniciar a máquina, deixa ele reiniciar, já que ele pede para reiniciar, meu Deus, esse som está muito ruim, mas não vai ter jeito, galera, vai ter que ficar assim mesmo, esperar ele terminar aqui, pronto, agora ele vai reiniciar de novo, ver se a gente termina com a instalação, né, desse computador, para ver se a gente coloca ele direitinho, pena que o drive de DVD não está funcionando, galera, pena, uma pena, cara, uma pena, cara, senão ia ser perfeito, imagina, uma pena que esse negócio aqui não funcione, mas enfim, não sei se a gente melhora um pouquinho aí, essa cor aí do Windows, vamos ver ele terminando aí, iniciando, vamos ver se agora dá certo, né, vai que instalou tudo direitinho, meu Deus, sou muito ruim, mas enfim, vamos ver se ele vai aparecer alguma mensagem, vamos ver se ele vai aparecer alguma mensagem, não instalou tudo, bom, ele faz a informação aqui do, o wire está desconectado, Acer, aparece aqui Acer, inclusive, será que é esse, sem ser o, ateros, vamos dar uma olhada, canel de controle, tomara que tenha instalado, o hardware, administrador de dispositivos, instalou tudo, galera, Acer IPN22220, IPN2220, wireless LAN card, Broadcom, 10100, 10 barra 100, a placa de rede, e tem modem também, modem, Soft 92, Data Facts Modem, cara, ele instalou tudo, olha aí galera, não está dando um errinho, não está dando nada, que bom, que bom, bom, pelo menos agora a gente tem tudo instalado, tudo bonitinho, a única coisa que eu vou fazer aqui, ver aqui as propriedades da, da placa gráfica, 1280 por 800, ele está no mais alto, beleza, eu só quero dar uma olhada aqui na aparência, ó, temas, ele está com Windows 10, será que eu deixo o Windows 10, ó, tem o embebbed, que é o normal, né, o Windows XP, Royale no i, ó, deixa eu ver aqui, o Royale no i, olha aí, ó, vou até trocar aqui, ó, vamos dar uma olhada, para ver como é que fica, hum, tá, não tem muita coisa, vamos ver aqui o embebbed, vamos dar uma verificada aí, ver o que a gente pode botar, junto XP embebbed standard, hum, não mudou muito não, Energy Blue, é uma carinha mais, azulzinha dele, não está ruim não, hein, tablet PC style, não mudou, não mudou, deve ser para tablet, não sei o que, o versão clássica do Windows, né, eu gosto muito dessa, dessa versão, porque deixa o computador bem levinho, a versão clássica, bom, Windows 10 e o que estava, olha, tem até o Windows 8, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que é o Windows 8, ih, muda muito, não, não gostei não, também desse botãozão aqui, que ficou aqui feião, aqui do menu iniciar, Zuni, hum, vamos deixar a clássica mesmo do Windows 10, gostei, apesar de que ele tem um probleminha na aparência, quanto a questão, do texto, vamos ver se a gente muda aqui, para pescar, não, vamos deixar do jeito que está mesmo, protetor de pantalha nenhum, que eu também gosto de não ter nada, configurações, vamos cancelar aqui, e deixar assim, bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, de instalação dos drives, pelo menos agora, ela está direitinho, já está direitinho mesmo, ela tem aí, toda a questão do, da placa Wi-Fi, está tudo direitinho, deixa eu ver se os botões de, ó, botão de volume, o de brilho também funciona, cara, está tudo funcionando direitinho, as teclas de atalho aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu apertar uma aqui, olha aí, ah, eu tenho que botar aqui, launch manager, ah, está com o manager, internet, e-mail, pelo menos eu posso botar, correio eletrônico, o Acer, legal né, essas opções, mas cara, muito legal, e bom, ficamos por aqui, e, continuamos com a saga, sim, continuamos com a saga, que a gente vai instalar os programas de época, mais ou menos nele, tá, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou já sabe, a única coisa que eu peço para vocês é, por favor, quem está vendo o meu vídeo, o meu canal pela primeira vez, se inscreva no meu canal, por favor, dê like, ou dislike, se você não gostou do vídeo, comente aí embaixo, o que você está achando desses vídeos de, de técnico de TI, técnico de informática, se vocês estão gostando, não estão gostando, por favor, me deem aí uma, um feedback, críticas, opiniões, ideias, olha, eu sou aberto a tudo isso, não se preocupem, tá, e bom galera, mais uma vez, agradeço a você, por ter visto a mais um dos meus vídeos até aqui, muito obrigado mesmo, hein, obrigado a todos vocês, hein, de coração mesmo, falou, valeu, e até mais galera, e até mais galera,